Música Você sabia que a química está diretamente relacionada ao cotidiano? O tubo de ensaio de hoje vai falar sobre uma equipe que tem como desafio propor novas formas de aprendizagem através de experimentos. É o Laboratório de Ensino de Química, o LAEC. O LAEC é um laboratório onde se trabalha a utilização de novas metodologias de ensino e aprendizagem, além da produção de material didático. Quem integra o laboratório são os participantes do Grupo de Ensino de Química. Esse grupo foi criado para atender a necessidade de qualificação de estudantes do curso de licenciatura da área. O grupo mostra que a química está em nosso cotidiano, desde o momento em que acordamos até a hora de dormir. Está nos alimentos, na fabricação das roupas, nos perfumes, nos produtos estéticos, na composição dos remédios. A equipe também faz exposições em lugares não formais, como shoppings e feiras, tentando aproximar a química das pessoas. Como o laboratório trabalha com a formação de professores, uma das atividades desenvolvidas é a realização de oficinas em escolas de educação básica. Essas oficinas são desenvolvidas nas escolas ou também em minicursos ou palestras. E essas oficinas têm uma parte teórica, de contextualização, contextualizando a química, e uma parte experimental ou demonstrativa, que a gente acha bastante importante dentro do ensino de química, que a gente utilize essas possibilidades de permitir que o aluno visualize a química. Os integrantes do laboratório mostraram para a equipe do tubo de ensaio alguns dos experimentos realizados nas oficinas e mostras. O primeiro experimento testado foi o calorímetro. O calorímetro, então, é um equipamento relativamente simples de ser construído e ele é uma das maneiras de quantificar as energias dos alimentos. Aqui, nesse caso, a gente fez, então, determinou a quantidade de calorias liberada por uma noz. Para a construção desse equipamento, a gente, então, utilizou um suporte, bem simples, uma agarradeira aqui para ficar o termômetro e um Erling com 100 ml de água. E aqui, então, a gente prendeu num tubo de relógio, através de um clipe, a noz. Então, colocamos fogo e, pela variação de temperatura, através de um cálculo simples, a gente pode determinar, então, a quantidade de calorias liberada pela noz ou por qualquer outro alimento sólido que tenha alto teor de gordura. Para fazer o experimento, o termômetro tem que entrar em contato com a água para medir a temperatura. O alimento é pesado antes de se colocar fogo. É preciso queimar toda a noz, até ela virar um farelo. A energia liberada pelo alimento aumenta a temperatura da água. Depois de aplicar uma fórmula, baseada na temperatura que a água atinge, descobre-se qual a energia do alimento testado. Esse experimento, com o calorímetro, é bastante realizado em escolas, pois chama a atenção dos alunos. O doutorando também nos mostrou outra experiência. Uma das temáticas que o nosso grupo trabalha é as sensações. Então, como o cheiro, o aroma, é uma das sensações que nós temos, então, a gente realizou uma oficina intitulada A Química e os Cheiros. Então, a gente coletou, ou adquiriu, plantas. E aqui, a gente colocou no extrator que, então, ele faz a extração do princípio ativo, que, então, são substâncias químicas responsáveis pelas características que certas plantas apresentam. Como, por exemplo, aqui a estrutura química do princípio ativo da camomila. E isso, então, confere a ela o seu aroma, o seu cheiro. Aí, os estudantes, através, depois que a gente utilizou e extraiu o princípio ativo do extrator, eles poderiam, então, sentir o aroma que esse óleo essencial apresenta. Eles participavam, cheiravam cada uma das extrações que foram feitas. Aqui, por exemplo, eu coloquei das rosas, da camomila, do eucalipto, da hortelã, mas existem outras plantas que podem ser utilizadas no extrator. A Giovana trabalha com o assunto de química e festas. Giovana, como que a química está inserida nesse contexto? Bom, então, nós procuramos dar o direcionamento da minha temática química e sua festa em relação a alguns objetos que fazem parte das festas. Porque é o público que eu pretendo, estou trabalhando, é o público adolescente. Então, nada mais certo do que trabalhar com os objetos das festas. Bom, então, eu trabalho, basicamente, com o modelo atômico de Bohr, que são os conceitos químicos relacionados com o modelo. Principalmente, então, nas light sticks, que são as famosas pulseiras neon, que o mercado brasileiro denominou, erroneamente, então, com esse nome. Que, na verdade, as light sticks, então, o princípio de funcionamento das light sticks é uma reação quimiluminescente. Ou seja, para a reação ocorrer, na verdade, para a light stick emitir luz, é preciso que ocorra uma reação química. Então, por isso que nós, quando vamos às festas, quebramos, vemos as pessoas quebrando as pulseiras. Então, para ali, dá início, então, a reação química que ocorre na pulseira. Outro ponto importante, então, que está relacionado com o modelo atômico de Bohr e a festa são os fogos de artifício. Então, eu procuro, durante o meu trabalho, então, relacionar o modelo atômico, principalmente com as cores emitidas, então, pelos fogos de artifício e pelas pulseiras light sticks. Diferente das light sticks, então, os fogos de artifício, então, as cores dos fogos de artifício estão relacionadas com diferentes elementos químicos da tabela periódica. Então, por exemplo, nós temos o ferro, né, que faz parte dos fogos de artifício, que é responsável pela coloração dourada, o vermelho pelo estrôncio, e assim, então, mostrar para o aluno, né, que a química, então, está inserida na festa de forma mais atrativa. A Giovana também trabalha com um experimento que utiliza o princípio da revelação fotográfica, no papel solográfico. Primeiro, a gente prepara, então, uma solução, né, que é conhecida como verde de Berlim. Passa, então, no papel, ele fica essa coloração meio verde amarelada. A gente escolhe, então, alguns objetos, né, que os alunos, do interesse dos alunos, coloca sobre esse papel, então, aqui eu já trouxe ele pronto para vocês. Então, aqui o papel, esse papel é conhecido, então, pela sua fotossensibilidade, então, em frente à luz, ele reage, então, uma reação química. Então, é necessário a presença da luz, no caso, né, a luz solar, a conseguir aqui, então, fazer que esse papel, então, revelasse, então, esses objetos. Então, aqui para mostrar para vocês os objetos que eu escolhi, e ele revelou, então, no papel que inicialmente era uma cor só, ele ficou assim. Então, agora eu vou passar o papel, então, na água da torneira, para que ocorra, então, efetivamente a reação química que precipite, então, o azul da Prusse. Depois de colocar o papel em água corrente por alguns minutos, a coloração verde de Berlim transforma-se na coloração azul da Prusse, graças ao tempo em que ficou exposto na luz solar. Um experimento de destaque do LAEC é o retroprojetor com o bancado de laboratório. O estudo sobre este experimento foi descrito num livro lançado em 2010. E esse livro, ele foi pensado, né, porque nós, quando, no início do nosso trabalho com o ensino de química, a gente visitou vários estados, vários estados, desculpe, várias cidades no interior, fazendo um diagnóstico sobre as dificuldades dos professores. E um dos problemas que a gente percebeu é a utilização de laboratórios. Então, esse livro permite que a gente utilize aulas demonstrativas, né, e que não necessite de um laboratório equipado. A gente pode fazer essa demonstração numa sala de aula, ou para um grande público. Então, esse foi o objetivo de nós termos publicado esse livro. A técnica que auxilia os professores de ensino médio a realizar os experimentos é feita da seguinte maneira. Primeiro, coloca-se algum indicador ácido-base nas cubetas. Esse indicador pode ser a fenolfitaleína, o azul de bromotimol, o alaranjado de metila, enfim, qualquer composto químico que indique o pH das soluções. O pH é esse indicador que diz se uma solução é básica, ácida ou neutra. Depois de colocar o indicador, é despejado um pouco da solução que se quer analisar. A cor é que vai indicar o pH das soluções, baseado numa tabela de cores já estabelecida. A utilização do retroprojetor nessa experiência permite que o professor realize o experimento e que ele possa ser visto de forma macroscópica por um grande número de alunos. Em 2011, o grupo participou das comemorações do Ano Internacional da Química, a data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de celebrar as grandes descobertas e os últimos avanços científicos e tecnológicos da química. Uma das atividades desenvolvidas, que se estendeu neste ano de 2012, foi o projeto pH do Planeta. Realizado em diversos locais do mundo, a atividade tinha como meta fazer com que estudantes da educação básica coletassem amostras de água provenientes de fonte natural local e medissem seu pH, utilizando soluções indicadoras coloridas. No Brasil, a sociedade brasileira de química encampou algumas atividades. Dentre elas, era um trabalho de tipo extensão, levar para vários ambientes, não só da escola, uma maneira fácil de avaliar a água, que a água era o símbolo da química na comunidade. Na química, na nossa vida, a água é um bem sustentável, renovável, que deve ter várias características de apreciação, tanto químicas quanto social. E, para efetivar essa ação, foi construído um kit de química, kit que são reagentes que podem ser utilizados, manuseados pelos próprios alunos, e nós íamos até a escola, falávamos do que era química na nossa vida, e passávamos aos alunos, que a gente nomeava como monitores, dois, três alunos, eles iam próximo a mananciais de água da próxima escola, ou traziam de casa, ou de caixas de água de abastecimento em torno da comunidade, e traziam essa amostra na escola, e, após a palestra, eles mesmos avaliavam o pH daquelas amostras. Então, nós temos aqui o material que foi distribuído nas escolas, que são o kit para efetuar a experiência do pH das águas, ou mananciais próximas às escolas, e queríamos mostrar a simplicidade desse material e o grande valor que teve para fazer a experimentação. Ele é composto de indicadores, que é para nós avaliarmos a escala de pH, que vai de 6 a 7, ou de 7 a 8. 7 a 8 seria básico, e de 6 a 7 seria águas ácidas. Que aí nós temos um indício da poluição, da manutenção, ou da fonte que é recolhida. Aqui eu estou mostrando os indicadores, que é colocado num sistema com pipetas, para o aluno manusear a amostra. Uma tabela, essa tabela aqui é em escala menor do que a que vocês veem, que a gente maximizou para mostrar nas escolas. E aqui tem o procedimento que o aluno vai utilizar, e aqui os dados que ele tem que colocar para postar os resultados no Google. Então, com isso, a escola, os professores, ou só os próprios alunos, podem efetuar, tanto na escola como em casa, essa avaliação. E foi distribuído várias tabelas menores, que é para o aluno divulgar junto aos seus pares, ou até fazer em casa junto com os pais, que é uma maneira de interagir. Depois que os estudantes mediam o pH das amostras, os resultados eram lançados num banco de dados mundial, na internet. Essas informações poderiam ser acessadas e vistas num mapa-mundo, com os pontos indicados onde as medições foram feitas. Esses projetos e experimentos são algumas das atividades desenvolvidas no laboratório, que provam que a química não é um bicho de sete cabeças. A química está ao nosso redor, e o trabalho dessa equipe é mostrar esses conceitos de maneira lúdica e atrativa. Hoje você conheceu o trabalho dos integrantes do LAEC, que torna o ensino de química mais próximo do cotidiano. O tubo de ensaio de hoje fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho